Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes o nosso recadinho de missões. Você já faz parte do ministério 24 horas diante do Senhor? Já conhece sobre as torres de oração 24 horas implantadas nas igrejas em todas as denominações no Brasil e nas nações? Você já conhece os Gideões Mirins, crianças intercessoras que oram, que pregam a palavra, crianças que conhecem e amam ao Senhor, que oram pelas crianças do mundo inteiro? Você conhece Missões 24 horas, esse trabalho lindo de despertar as igrejas, de abençoar o povo de Deus com a palavra, com o sisteminha de sobrevivência para levar alimento e dignidade aos nossos irmãos nas nações pobres? Vem conhecer o ministério. Aí está o nosso site para que você possa pesquisar um pouquinho sobre o que fazemos em Missões 24 horas. Aí está a nossa chave Pix para que você seja um mantenedor de missões. Talvez você não possa ir conosco. Se puder, vai ser uma benção, vamos prepará-lo no curso de Missões Transculturais. Ou você pode estar orando, orando, intercedendo pelas nações. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, não é verdade? Mas você pode também ser um mantenedor de missões. O pouquinho que você pode contribuir vale muito para tantas pessoas, para o reino de Deus. Vem ser um missionário. Vem conosco fazer missões 24 horas diante do Senhor. Amém? Vamos tomar então o nosso provérbio de hoje, que é provérbio capítulo 15, versículo 7. E o tema é o coração dos insensatos. Será que tem diferença entre o coração sábio e o insensato? Vamos ver o que a palavra diz. Está escrito assim no versículo 7 de provérbios 15. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Outra vez, a língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Nós sabemos que para a palavra sair na nossa língua, sair nos nossos lábios, ela foi pensada. Sabemos que para pensar, nós introjetamos, nós recebemos aquele conceito, recebemos aquela palavra. Por experiência, por alguém que nos falou, pelo que nós lemos, pelo que nós pesquisamos, pelo que nós cremos. Então, a palavra que vai sair na nossa língua, ela já está dentro de nós. É algo tão precioso. E aqui diz que a língua dos sábios derrama o conhecimento. Como é bom conversar com uma pessoa sábia. Sabe tanto, não apenas o conhecimento físico, o conhecimento da geografia, da biologia, da matemática. Não apenas o conhecimento das matérias, mas uma vida que experimenta a sabedoria. Uma vida que experimenta Deus, experimenta o conhecimento da verdade. Então, é um coração sábio. E o coração sábio, ele derrama conhecimento. Nós sabemos que a rainha de Sabá saiu lá da Etiópia, saiu lá da África, viajou centenas, milhares de quilômetros para estar com Salomão. Porque ela tinha ouvido da sua sabedoria. Ela queria comprovar. Ela queria estar com um homem sábio, para ver se realmente aquela sabedoria, aquilo que falavam a respeito deste rei, era verdade. E ela constatou que sim. Não por causa do Salomão, mas por causa do Deus de Salomão. Do Espírito Santo que lhe dava sabedoria. Deus deu a ele sabedoria, que foi o que ele pediu. E aqui diz que a língua dos sábios derrama o conhecimento. Salomão deixava fluir do seu interior conhecimento em várias áreas. Mas o coração dos insensatos não procede assim. O que sai do coração do insensato? Insensatez, tolice, coisas vãs, coisas tolas, coisas erradas, coisas chulas, coisas feias, coisas imorais, coisas perversas. É o coração do insensato. Ele mostra aquilo que está lá dentro. Cada um dá aquilo que está dentro da sua fonte. A boca fala do que está cheio o coração. Então, a língua do sábio, ela derrama conhecimento. Mas a dos insensatos não é assim. Derrama estutícia, tolice, maldade, inveja, pecado. Ao lado de quem você vai andar? Do sábio ou do tolo? Que palavra você quer ouvir? Do sábio, daquele que conhece a Deus e ama a Deus? Ou do tolo, que só tem tolice? Seja sábio. Seja alguém que derrama conhecimento. Conhecimento de Deus através da sua boca, da sua língua, da sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto